Mobiliando a casinha de boneca da minha sobrinha Recentemente eu construí essa casinha com minhas próprias mãos Logo eu que sei nem fazer aviãozinho de papel Mas não bastou só construir Agora vou ter que tirar dinheiro do meu posto pra mobiliar a casa de um ser humano de um ano de idade Então vem comigo Vocês me pediram muito pra colocar a cortininha na janela Inclusive ela já quebrou a janela, tá? Vou ter que colocar de novo Então hoje eu comecei tirando as medidas pra comprar o tecido Chamei o mototaxi, fui-me embora pro centro da minha cidade e achei esses tecidos aí Eu fiquei em dúvida entre o rosa claro e o rosa escuro, mas peguei o escuro pra dar um contraste Porque a casinha já é cara... Cara... Cara também, mas é claro Pra pendurar ela, comprei esse varão aí, mas depois me arrependi Porque foi somente 35 reais E eu pensei... Rapaz, se eu tivesse pegado um cabo de vassoura teria dado do mesmo Depois de comprar os tecidos da cortina, fui atrás de um vaso pra colocar abaixo da janelinha E sei, sou eu feliz comemorando porque encontrei um vaso Quando eu digo que essa casinha me deixou doido, ninguém acredita Já aproveitei pra pegar logo as flor e botar dentro Eu tava gostando nem eu, porque tava tudo sem vida, sem culpa A única que eu gostei foi esse girassol laranja aí, então eu levei Calma que não acabou não, liguei pro pai de família e pra ir em outra cidade atrás de uma redinha Que eu coloquei na minha cabeça que a varandinha da casa dela precisa de uma redinha de criança Então a gente viajou, cheguei na loja e comprei essa redinha lilá e pô, olha que coisa bonitinha pra ela mijada A gente parou na lanchonete pra não desmaiar de fome Aí os seguidores me encontraram e encheram a lanchonete Eu tive que tirar foto com todo mundo com suvaco, pô da correria Tomara que ninguém tenha sentido Um, dois, três, no três, você só atentiva Um, dois, três... Eu achei que ia chegar o tempo de colocar todas as coisas que eu comprei na casa Mas já tava escurecendo e eu vi que não ia dar certo e eu pensei Escuro combina com o que? Com luz, então eu vou botar uma luz na casinha agora Eu não queria que fosse uma luz normal Então eu peguei esse LED colorido que eu não tava usando mais Corri pra colocar Colei ele bem direto nas bordas da parede e vocês não vão acreditar no resultado que ficou Olha que coisa linda, meu irmão Eu acho que eu vou sair da minha casa pra morar aí nessa O vídeo ia ficar muito grande Então eu volto na parte três e coloco naquilo que eu comprei Deixa o like